A Fira Viana Rieper foi professora na Faculdade de Educação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. É uma das principais referências no Brasil em educação e tecnologia. Ao longo da sua carreira, atuou com a informática educacional, ambiente computacional na escola, linguagem de programação logo e formação continuada de professores. Na década de 70, conheceu o Seymour Papert nos Estados Unidos, tendo participado de seus cursos. Foi a interlocutora que trouxe Papert ao Brasil para apresentar a metodologia logo. Este vídeo registra parte de sua experiência e contribuição para a cultura digital na educação. Professora, uma coisa muito importante no discurso da senhora, que é fantástico, é a questão regional, de como os estudantes, a escola, a comunidade em si, ela pega uma situação regional para aplicar a ciência, a melhorar a sua consciência sobre o todo. E isso me lembra uma passagem importante do encontro para o Brasil, do encontro do Papert com o Paulo Freire. O Paulo Freire é o único educador brasileiro de nível internacional que nós temos. você partir do que você conhece para a descrição do que você conhece para aprender. Quando ainda estava na fase logo, nós tivemos logo, além dos professores para as crianças, nós tivemos para jovens e adultos. Foi das coisas que mais me emocionou, porque aí você sente na pele o que é a desigualdade desse país. Tinha uma menina que ela dizia assim, eu sou empregada doméstica. Eu nunca pensei que eu pudesse entrar em uma sala, trabalhar com computador no Unicamp. E uma senhora, uma pernambucana também de 70 anos, quando ela aprendeu a escrever o nome dela, porque o adulto, ele já tem um complexo de que ele não sabe escrever. E para um adulto que nunca escreveu, a coordenação motora fina para escrever é terrível. E o computador, o teclado, é mais fácil. Essa senhora, quando ela conseguiu fazer o nome dela no teclado, ela ficou tão entusiasmada, ela escreveu não sei quantas vezes o nome dela. Eu acho que na educação de jovens e adultos, a informática é mais relevante do que para as crianças. Porque a criança, para escrever, ela consegue fazer a motora fina, e ela não se importa de estar treinando a motora fina, tudo para ela é novidade. Mas para o adulto, que já é recente não ter aprendido, o teclado é muito mais fácil de você digitar. E, ao mesmo tempo, você consegue colocar suas ideias de uma forma, passando a barreira da coordenação motora fina. Quando você coloca um obstáculo a mais para uma pessoa que já tem dificuldade, aquilo acaba se tornando um problema por si só. Então, aprender ciência não significa saber fazer conta de ciência, significa entender o conceito que a ciência quer passar. O conceito de cidadania não é nem de ciência nem nada. Quer dizer, as pessoas não se sentem cidadãs. Isso é cidadania. E isso também, quando você faz a pesquisa ciência na escola, e põe um aluno fazendo pesquisa, você vai diminuindo as suas barreiras. A senhora foi uma educadora que também pensou e pesquisou sobre os espaços de sala de aula, essa interação também, né? considerar os aspectos ergonômicos, as pessoas, né, em horas dispostas a uso de computador, a uso de celular, com uma postura inadequada. Lendo o Papert, parece que, assim, o que ele traz é tão atual, né? Já faz mais de 50 anos. O problema é antigo e com o senhor Omeiro. Por exemplo, os índios hoje, eles usam da gravação em vídeo, não só para documentar modos de vida deles, mas também para fazer reclamações. Eu volto àquele problema lá do Carrefour. Quem é que gravou? Um motoboy, que aquela gerente ameaçou ele, e foi a cena desse motoboy que todo mundo viu no televisão. Não lembra que a polícia de São Paulo está com câmaras na roupa e não pode desativar, que na mesma hora... Quer dizer, então, hoje você documenta, mas depois você tem que explicar o que é isso. Hoje eu vi uma foto, eu acho que na Folha, uma moça tirou foto de um molusco azul, mas é interessantíssima, a foto é linda, porque ela diz no início que eu achei que era alguma coisa artesanal, não era bicho, até que eu vi mexendo. Aí foi atrás, aí foi o biólogo que foi ver e dizer o que é. Mas ela teve curiosidade, quer dizer, então você hoje documenta, mas você documenta, mas não explica. A explicação tem que fazer perguntas e documentar e procurar na literatura o que é que tem a respeito disso. Vamos dizer agora, a documentação de todas essas queimadas. É natural? Por que que estava ocorrendo? Então aí você entra com a ciência, apesar de toda a parafernália que você tem hoje para a documentação. O que é que continua? você tem uma curiosidade, você tem uma pergunta, como é que isso acontece? E a maneira como você vai tentar entender o que acontece é que o método científico entra. Por exemplo, a gente criou uma balancinha para mostrar que quando você tem os pesos do mesmo tamanho, ou seja, a igualdade da equação, a balancinha fica reta. Se você põe algum peso de um lado, você tem que pôr do outro lado para manter a igualdade. Isso levava os alunos a descobrir que em vez de passar o número para o outro lado, com sinal trocado, que foi como eu aprendi matemática, como mandiga, que havia uma lógica na matemática. Eu já tinha visto isso antes, porque eu ensinei logo na pré-história, os pré-histórios nos Estados Unidos, e a introdução da matemática pela Maria Montessori, ela baseia-se muito nessa explicação da matemática base, nas equivalências, nos pesos, de como você, as igualdades, diferenças. E a gente está exatamente dando sequência aí, né, nesse trabalho que começa com a senhora, com o Papa, com a Cecília, com o meu filho. Hoje o lobo é o scratch, né, professora? Foi uma tecnologia que evoluiu muitíssimo mais rápido de qualquer outra. você veja, depois que o mouse foi introduzido, as pessoas hoje trabalham com o computador, com o mouse, elas não imaginam as camadas de computação que existem atrás disso. O computador virou um automóvel, eu guio meu automóvel, eu sei que existe pistão, sei lá o quê, mas eu não tenho a mesma ideia de como que eles estão funcionando. Meu automóvel anda, estava tudo bem. A sociedade mudou completamente. Antigamente, até antes da minha geração, tudo que se aprendia vinha dos professores. na nossa época, a informação vem de 500 lugares. A escola é um deles. Se você usar o computador ou o celular para ensinar do jeito antigo, seja o gogó, seja o computador, seja o celular, o aluno não vai querer. E só se você usar o computador ou o celular como um instrumento para ajudar a aprendizagem. mas só para ser mais do mesmo, ninguém vai querer. Ninguém quer aprender. Então, você tem que mostrar que essas ciências, elas não saíram do nada. Elas são parte da cultura humana e por que elas foram? Porque elas foram responder a problemas da vida humana. Você não é mais a fonte da informação como era o professor de antigamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL